Olá a todos, sejam bem-vindos turminha no primeiro ano a nossa aula de informática número 27 e hoje em nossa aula de informática nós iniciamos ela com a correção da atividade no nosso livro a correção no caso é da página 90, na página 90, você vai fazer o que? você deveria fazer aqui um desenho bem caprichado, utilizando as formas, retângulo, círculo, triângulo, estrela e depois que você utilizando essas formas, montar o desenho, você iria fazer pintar ele todinho aqui no livro do tio, eu não tenho desenho porque esse é o desenho livre usem a criatividade para fazer o desenho preferido de vocês ok? aí agora nós temos o que? nós temos um novo assunto que é a continuação falando sobre o Paint o que é o Paint, hein turma? é um programa, né, que nós utilizamos para fazer desenhos e lá tem muitas ferramentas para a gente trabalhar fazendo um desenho, criando um desenho e hoje a gente vai começar a ver essa parte aqui, ó, que tem essa ferramenta, que é a ferramenta texto temos também os pincéis, certo? além disso, nós vamos ver como fazer para salvar o arquivo ok? aí, aqui, eu vou utilizar abrir o Paint para abrir o Paint, clica no botão iniciais, botãozinho que fica aqui no cantinho depois vem aqui, ó, em acessórios, os acessórios do Windows certo? nessa lista, grande aí aqui nós temos o que? o Paint só ver o símbolo dele aqui, o nome é o Paint clica em cima pronto, abri o Paint aqui para mim e aqui o tio vai mostrar primeiro a ferramenta de texto certo? é essa daqui, ó a ferramenta que a gente utiliza para escrever em nosso desenho por exemplo, eu vou primeiramente fazer aqui o nome para mim fazer ele, basta eu clicar aqui clicar com o botão do mouse, né? aqui, ó, na ferramenta cliquei uma vez, soltei o clique vai ficar assim, ó, marcada aí, eu venho com a setinha do meu mouse aqui, ó nessa região branca e clico aqui dentro uma vez, clico só uma vez vai aparecer isso daqui, ó piscando, esse tracinho piscando e aqui eu posso escrever, por exemplo é, casa vou digitar, eu vou escrever assim, ó digitar casa e depois que digitar o nome que eu quero ou a palavra, ou a frase eu posso clicar aqui fora cliquei aqui, ó nessa parte toda branca e aí eu posso desenhar aqui, por exemplo uma casa eu vou fazer uma casa rápida vou pegar aqui o retângulo cliquei aqui, ó retângulo ficou marcado e aí eu posso desenhar aqui, ó clico estou segurando o clique, ó clico, seguro e arrasto e aqui eu vou criar o telhado da casa também escolhi aqui a linha, ó ferramenta linha as formas das formas, né aí, ó clico, seguro e arrasto do mesmo jeito aqui do outro lado clico, seguro e arrasto pronto fiz o telhado agora vou fazer aqui uma porta vou escolher aqui o retângulo forma retângulo pra escolher, como eu já disse clica com o botão do mouse em cima uma vez clicou vai ficar marcado aí quando estiver marcado aí você pode vir aqui, ó e desenhar uma porta pronto e aí aqui eu posso fazer deixar a minha casa colorida utilizando essa ferramenta que é o balde o tio já mostrou, né aí aqui eu posso clicar na ferramenta balde pra escolher ele, ó pronto balde de tinta e escolher a cor da tinta aqui, ó eu vou escolher o vermelho pronto aqui na porta eu vou escolher a cor marrom e aqui na parede eu vou escolher a cor azul aí aqui nós temos também uma ferramenta que o tio ainda não falou que é a ferramenta pincel o pincel eu posso utilizar vários tipos eu tenho um pincel normal eu tenho um spray também, ó eu posso utilizar o spray pra fazer aqui por exemplo umas nuvens aqui, ó pra mim utilizar o spray eu aperto e seguro o clique e mexo o mouse, ó certo posso mudar aqui, ó posso utilizar também certo o pincel esse daqui, ó pincel óleo olha só o que que acontece ó eu posso estar fazendo aqui com o pincel certo uma árvore ok olha só aqui dentro da árvore né eu estou fazendo bem rápido eu estou mostrando aqui como funciona essa ferramenta eu posso vir aqui no pincel e escolher o spray de novo escolher aqui o verde ó clico aqui no verde e eu posso pintar aqui tudo ó certo veja só veja só essa daqui é uma das ferramentas que também tem no paint né que a gente pode utilizar para deixar nosso desenho ainda mais bonito certo então então olha só aqui no nosso livro mostra até uma imagem aqui utilizando o pincel fazendo esses desenhos aqui certo aí turma a gente para salvar esse arquivo no nosso computador a gente faz o seguinte a gente vem aqui no cantinho tem esse quadrado azul com o nome arquivo clica nele e depois clica em salvar veja aqui ó clica nesse quadrado azul depois clica em salvar e aí aqui você vai digitar o nome do seu desenho você vai escrever o nome do desenho é no caso eu vou digitar casa colorida pronto depois que digitei a palavra casa colorida eu clico em salvar e agora o meu desenho ele está salvo no computador se eu precisar ver ele ele vai estar salvo aqui no nosso computador ok deixa eu voltar aqui pronto e aí vocês tem uma atividade no livro certo essa atividade é a atividade na página 92 e a página 96 certo essa página 92 é você vai pintar com lápis e de cor e canetinha tá bom é e na página 96 é você vai fazer o que você vai marcar um x nas frases que estão corretas e nessa questão da atividade 7 você vai fazer a sequência para como salvar um arquivo certo igual como o tio fez para salvar ok então uma ótima atividade a todos uma ótima semana um grande abraço do tio e até a nossa próxima videoaula tchau 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 tchau